E atenção, muita atenção, chegou agora uma notícia que foi compartilhada por nós do jornalismo do Portal Brim e que pela importância que tem, compartilharemos aqui e agora com vocês telespectadores do nosso Portal Brim. Produção, coloque no ar em todas as afiliadas das TVs Canal 10 do Portal Brim, 24 horas no ar. Olá, tudo bem? Pastor Rodrigo Cajado falando. Estou gravando esse vídeo hoje, sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, um dia depois da maior atrocidade jurídica da história de nossa nação. Ontem, a Suprema Corte, o STF, ele simplesmente rasgou a nossa Constituição quando deu a governadores e prefeitos a autonomia para decidir sobre cultos e missas presenciais ou não. Diante disso, estamos sujeitos às arbitrariedades que podem decorrer dessa decisão da Suprema Corte. Acontecido tal fato, eu decidi gravar esse vídeo e fazer com que ele chegasse às nossas guardas municipais e à nossa polícia militar, tão destemida e tão honrosa de Minas Gerais. Amados policiais e guardas municipais, antes que tais decretos esdrúxulos, ilícitos, ímpios constitucionais sejam levados ao pé da letra por vossos superiores, gostaria de lembrá-los que nenhuma outra instituição sobre a face da terra é tão parceira da polícia militar quanto a igreja. Os nossos templos estão abarrotados de ex-traficantes, de ex-assaltantes, de ex-usuários, de ex-prostitutas, de pessoas que elevavam as taxas de criminalidade em nossa sociedade. E por falar em taxa de criminalidade, elas só não estão absurdamente maiores, porque nós, igreja, estamos aonde o Estado não está. Nós estamos em favelas aonde o Estado não está. Nós damos suporte espiritual, emocional e material a quem o Estado não dá. Aonde ele não chega, nós chegamos. Por isso, solicito aos policiais e guardas municipais que antes de tratarem um pastor como um bandido, como um desordeiro, se lembre, nós somos amigos, nós somos uma instituição parceira. Ninguém mais do que a igreja é provida. Por isso, solicito a todos os policiais e a todos os guardas municipais que antes de cegamente seguir uma ordem que vem de um prefeito e de um governador desqualificado, que você se lembre, que quem está com vocês na ponta da lança somos nós. Eu quero ver o senhor Gilmar Mendes e toda a córdia do STF vir na ponta da lança, subir na favela onde vocês e nós subimos, estar no meio de comunidade onde vocês e nós estamos, porque eles não desarmam bandidos que querem tirar a sua vida. Mas a igreja, pela pregação do evangelho, tem feito homens e mulheres largar o mundo do crime e, com isso, tem ajudado no trabalho das guardas municipais e da polícia militar de Minas Gerais. Que Deus em Cristo nos dê sobriedade para viver esse momento, não com base na ilegalidade do STF, mas com base numa verdade que só nós, igreja, policiais e guardas municipais conhecemos. Um abraço a você, policial, um abraço a você, guarda militar. Um bom trabalho e que tenhamos sobriedade em Deus para não tornarmos aliados em inimigos. Legenda Adriana Zanotto